Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade A minha memória também O meu entendimento e toda a minha vontade Tudo que tenho e possuo Vós me destes com amor Todos os dons que me destes Com gratidão vos devolvo Disponde dele, Senhor Segundo a vossa vontade Dai-me somente O vosso amor, vossa graça Isso me basta Nada mais quero pedir O vosso amor, vossa graça